Hoje é ontem pra amanhã E canto desafinado, meio fora do dom Pra não colar cartazes pela cidade Dizendo o cu Contigo é assim, contigo é sem fim Comigo você vai ser feliz É meu instinto Meu sangue bem e o tinto Que me embriaga, sinta o rosto feito pragar Vem me deixando sem Sem jeito, sem imagem no espelho Sem freio, sem meio, sem começo e sem fim É meu instinto Meu sangue bem e o tinto Que me embriaga, sinta o rosto feito pragar Vem me deixando sem Sem jeito, sem imagem no espelho Sem freio, sem meio, sem começo e sem fim Ouvir dizer o teu lugar ao ver a flor Não sei porque achou ser de outro rapaz E foi capaz de se entregar E eu fiz de tudo pra ganhar Você pra mim Você pra mim Mas mesmo assim Minha flor serviu pra E você Achar-se alguém Um outro alguém Que me tomou O seu amor E eu fiz de tudo pra você Perceber Que é real Se um dia nós se gostás Se um dia nós se queres Se nós dois se empareás Se juntos nós dois vivez Se juntos nós dois morás Se juntos nós dois dormes Se juntos nós dois morres E se pro céu nós azuis E porém te acontecesse Se de São Pedro não abrisse A porta do céu e for te dizer Qual que é tu diz E eu minha irmãs E tu com eu insistes Pra que eu me resolvesse E a minha faca eu puxás E eu puxo no céu furás Tá ver que nós dois ficás Tá ver que nós dois caísse E o céu furado arreás E todas me julgísse Tua flor Me deu alguém pra amar Enquanto a mim Você assim Eu no final Sem meu lugar Eu tive tudo sem saber Quem era eu Eu que nunca amei a ninguém Pude então enfim Pude então enfim amar Eu vou ficar Me deu FIN Eu amo Tchau, tchau.